Pode do PT, deixa eu ver aqui, eu tinha aberto aqui, vamos dizer, nossa, peraí, é o fim dos tempos, é, é o fim dos tempos, deixa eu ver aqui, peraí, já tá sendo anunciado que o, o, o fim dos tempos se aproxima, velho, não há mais esperança. É o fim dos tempos, tá aí, né, tá aí, já tinha sido avisado que era o fim dos tempos e que não havia mais esperança, clique para começar, tá aí, é o apocalipse, velho.